É, eu acho sim, que só naqueles casos onde existe uma restrição muito importante, eu já tive paciente, por exemplo, que estava camado, teve EDCs, dois EDCs, um de cada lado, com uma restrição de mobilidade importantíssima, com o joelho dobrado e ninguém conseguia esticar, era muito alto, e aí foi aplicado a toxina e isso já tem o quê? Mais de três anos que foi aplicado e nunca mais o joelho dobrou, sempre permaneceu naquela, dobra, eu consigo dobrar o joelho, mas não fica naquele padrão, né? Entendi, sim. E mesmo assim a gente faz a bioterapia, mas assim, com outros objetivos, entendeu? São casos e casos, por isso que essa conversa é importantíssima, né, Cristina? Sim, é, e lembrando que fisioterapia não é só alongamento, né, fisioterapia é muito mais que isso, então a gente pode usar os meios físicos para auxiliar, vocês têm várias coisas que podem auxiliar, se você quiser falar um pouquinho de como que a fisioterapia pode agir nessa parte. É, eu acho que é importante, né, um dos exemplos é o que eu falei anteriormente, né, então o músculo é mais relaxado, o músculo funciona em conjunto, então a gente tem sempre um parzinho para aquele músculo, enquanto um está contraindo, o outro tem que estar relaxado para que possa ver o movimento, né, e aí volta e meia, um relaxa, o outro contrai, um contrai, o outro relaxa, para a gente ir mudando a direção dos nossos movimentos. Se esse par, se existe um músculo espástico nesse par aí, desses músculos, o que vai acontecer? O que faz par com ele vai ficar sem função, porque ele vai ficar totalmente esticado e na hora que ele tenta ativar, dependendo do grau de espacidade, ele não vai conseguir, porque o espástico lá está contraído muito, vamos dizer assim, não é bem caído, mas está, né, está lá mais, às vezes, encurtado também, e aí ele não consegue, o outro não consegue ativar. Então, uma das formas que a gente tem, relaxou esse músculo, então eu consigo ativar o outro daqui para frente, consigo começar a ganhar força nesse cuidado espástico, e aí ele começa a fazer uma função de fechar, de pegar alguma coisa voluntariamente, então uma coisa é você fechar a mão, porque é a espacidade que está fechando a sua mão, vamos dizer assim, que é involuntário. Outra coisa é você fechar a mão para pegar um copo de maneira voluntária, completamente diferente. Então, a fisioterapia pode tratar esse treino de força muscular, mesmo o músculo estando aí fraco depois da aplicação do Botox, então é de ativação e depois de treino de força mais para frente, que tem aí um protocolo a ser seguido. Então, esse é um dos objetivos da fisioterapia. O outro objetivo depois da aplicação do Botox é a gente ganhar, às vezes, mais mobilidade articular, então a pessoa está ali com aquele padrão lá, fez a aplicação do Botox, ah, consegui ir até aqui, mas ainda tem uma resistência para chegar até o ponto normal, e esse músculo está permitindo agora, de conseguir chegar ao ponto normal. Então, eu vou primeiro trabalhar essa amplitude articular, para depois trabalhar o músculo, porque se eu não tiver amplitude de movimento na articulação, eu não consigo ativar o músculo como deveria. É um exemplo. Então, assim, a gente tem diversas atuações, tudo vai depender de cada caso, conforme a Priscila falou, se tem um caso que eu não posso tirar completamente essa espacidade, faz uma aplicação um pouco menor, uma dosagem menor, ou a gente vai trabalhar para aquela espacidade conseguir ajudar esse paciente a ser funcional. No AVC, isso acontece não tão comumente como no paciente com lesão medular, com escala de músculo, por exemplo, mas acontece muito, por exemplo, nos movimentos de garra. Então, por exemplo, eu posso ter espacidade e conseguir pegar alguma coisa, mesmo de forma não tão voluntária, mas eu consigo pegar alguma coisa. E aí você vai lá, aplica o Botox e de repente a mão abre. O que é mais? Mão que fecha ou uma mão que está totalmente aberta? Então, a gente precisa pensar nessas condições aí. E lembrando que a gente tem um pouco para isso. Exatamente, eu dou esse exemplo também. De que adianta uma mão mole, né? Que não faz nada, né? Para que você quer abrir sua mão se ela vai ficar sem força nenhuma? Mas, assim, lembrando que a toxina é dose dependente. Então, a gente tem a possibilidade de botar... A gente tem uma quantidade que a gente pode colocar naquele músculo, né? A dose mínima e a dose máxima. Então, eu não preciso colocar sempre a dose máxima, dependendo do que for combinado ali de objetivo do tratamento. Então, é uma coisa que a gente também... Eu não sabia disso, até por um tempo atrás. Eu aprendi isso com você. Eu realmente não sabia. Eu realmente lembrei isso com você.